Crianças são como árvores. Quanto mais fortes as raízes, mais alto elas chegam. Um bom colégio se faz com seriedade, competência, consciência e dedicação. No Dom Bosco, seu filho desenvolve autonomia intelectual e pensamento crítico, com professores preparados e o melhor material didático do Brasil. Dom Bosco, do berçário ao vestibular, o ensino forte com os valores de que seu filho precisa. Música